E o Mock Jato de volta aqui na sua Play TV. Estamos de volta e agora a gente vai falar de lançamento em matéria de quadrinhos. Lançamento da Aparilho Books pelo selo Max Comics. Esse aqui, Justiceiro Max, Mercenário. Olha só que bacana essa capa, né? Todo mundo conhece o Justiceiro e todo mundo conhece também Wilson Fisk, que nada mais é do que o rei do crime. Vou te mostrar um pouquinho aqui da arte desse gibi, que retrata justamente o conflito que o Justiceiro vai ter com o Mercenário, que foi contratado pelo rei do crime, claro, pra acabar com ele, né? Muito legal, lançamento aí da Aparilho Books. Já tá disponível nas Comic Shops, livrarias de todo o país. Tem 148 páginas pra você e o preço, R$ 23,90. Já tá disponível nos Comic Shops e livrarias de todo o país. Lançamento da Aparilho Books. Mas olha só, aqui no Mock, você conferiu aí durante os programas várias matérias com responsáveis de jogos da Bandai Namco. No programa de hoje, você vai conferir um pouquinho mais do novo jogo da franquia One Piece. Tô falando de Pirate Warriors 3. Vamos conferir. Então, One Piece Pirate Warriors 3 é meio que a continuação de One Piece Pirate Warriors 2. É ainda uma combinação entre os jogos de One Piece e os jogos de Dynasty Warriors. Os jogos de Dynasty Warriors 4 tem mais o engine do jogo, como você joga, essa parte de luta e ação. E aí, One Piece 4 tem a história e a esquina. Então, os carregos vão ser uma peça, os escalaos vão ser uma peça. A diferença é que esse jogo vai ver novos carácteres. Vai ver Doflamingo, por exemplo. Vai ver Sabo. Vai ver Fujitora, que são novos carácteres que estão no Animes. Então, para todos os fãs, todos os fãs de One Piece, vão definitivamente amarrar esse jogo, porque o jogo vai simultaneamente com a série de Animes. Então, o jogo é muito parecido com o último jogo, porque ainda é uma combinação entre os jogos de Dynasty Warriors. Mas, nesse jogo, vamos ter um modo especial, que é uma cooperação de outros carácteres. No momento em que você tem um ataque especial, você pode ter um ataque especial e ter um ataque muito especial. Isso é novo. É só para esse jogo. E todos nós vemos One Piece Pirate Warriors 3 na Steam pela primeira vez. Nós não tínhamos nenhum jogo de One Piece no Steam antes, o que é algo que os fãs pedem-nos para fazer. Então, agora nós podemos dizer que vamos estar no Steam, vamos estar também no PS4. Esse é o primeiro jogo de One Piece no novo geração. Tá aí para você, então, um pouquinho de Pirate Warriors 3, o novo jogo da franquia One Piece. Mas, olha só, falando em anime, a gente sabe muito bem que o longa de Akira, o anime, está em fase de produção. Mas, enquanto ele não vem, um grupo de fãs resolveu fazer algo muito legal, que é um vídeo live action, mas que deu um trabalho enorme. reuniu cerca de aproximadamente 40 artistas de 12 países diferentes, mas o resultado final ficou excelente. A gente confere agora. A gente confere agora. Tetsuo, catch. Vocês estão prontos? Temos com você, Tetsu, você quer viver para sempre. Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! 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 Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau! Tchau, Tchau!